Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje a gente vai falar sobre habilidades. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, ah, eu não dou pra isso, ou eu não dou pra aquilo. E eu venho te contar uma notícia muito boa. Toda habilidade, ela é desenvolvida a partir de treino. Então significa que tudo, absolutamente tudo que você quiser, você pode aprender. Algumas coisas não vão fazer sentido pra você e por isso você opta em não aprender. Mas aquilo que faz sentido, vale a pena você se dedicar. Então quando a gente para e pensa em habilidades que você precisa desenvolver pra se tornar um profissional mais completo, uma pessoa mais feliz, basta 20 horas de treinamento pra que você aprenda determinada coisa. E aí, muitas vezes a gente acha que vai demorar muito tempo pra aprender. Então 20 horas de treinamento é, em média, assim, o principal que você precisa pra aprender. E 10 mil horas de treinamento ou 10 anos pra que você se torne um especialista. Mas muitas coisas você não precisa se tornar um especialista, não é verdade? Você só precisa aprender. Então, por isso, pare e lixe as coisas que você vai começar a treinar. Quais são as habilidades que você vai começar a treinar? São só 20 horas. Se todos os dias você se dedica uma hora, são só 20 dias. Mas você pode dedicar menos tempo e, ainda assim, você vai aprender algo muito rápido. Você vai desenvolver essa habilidade e você vai se tornar uma pessoa muito mais completa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, o seu joinha. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com mais empreendedoras pra gente poder ajudar mais gente. Um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!